e aí pessoal estamos aqui né no programa do computador paint e mostrando a você como foi feito o gato vermelho bonito pegamos essa bolinha aqui ó corta e faço o corte que é para fazer a boca do gato foi feita a boca são figuras geométricas é o estilo de romero brito gato é um pouco dificultoso né mexer no ponte mas com calma a pessoa consegue muito mais fácil do que o código photoshop entre aspas e vai também da pessoa de vai do treino e do estudo né mas para mim mesmo ponte eu acho mais fácil para desenho tem mais facilidade que o código photoshop vamos aqui para ouvir a gente vai ficar um pouco longo eu vou dividir em duas vezes dois vídeos a semana você aí ó como foi feito o gato de romero brito E aí ó 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 do médico até os seus amigos viram sua prova A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 Até os seus amigos viram sua prova A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou A última palavra ela não vem do médico Até os seus amigos viram sua prova A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou 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 Chegou